Estamos aqui no Canto do Artesanato, uma loja toda voltada para você que tem bom gosto, para você que gosta de arte. Aqui você vai encontrar chinelos, cuias, tapetes, toalhas, panos de prato, capas e muito mais. Produtos customizados para você. Mas se preferir, o Canto do Artesanato também disponibiliza para você aviamento, linhas, barbantes, pedrarias, tudo para você produzir o seu próprio artesanato. Você encontra também artesanato em oratório, adornos de portas, porta de maternidade. Se você preferir, você também encontra o material para produzir o seu próprio produto artesanal. Aviamento como tecidos, rendas, botões, pedrarias, pérolas, toalhas, colas, tintas PVA, tecido, strass e muito mais. A Canto do Artesanato também se preferir, você também encontra o seu próprio artesanato. A Canto do Artesanato também se preferir, você também encontra o seu próprio artesanato. A Canto do Artesanato também se preferir, você também encontra o seu próprio artesanato. Venha conhecer você também, o Canto do Artesanato, na rua Amor Perfeito, número 1857, o telefone 3242-2120. Vem pra cá!